Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a primeira palavra do PCP neste debate é de saudação aos nossos compatriotas que, em busca de um futuro melhor, partiram para outros países e aí construíram e constroem em cada dia as suas vidas e dão mais força às comunidades portuguesas por todo o mundo. Uma palavra também para saudar e valorizar todos aqueles que ao longo dos anos deram e dão o seu melhor para representar e defender os portugueses emigrados, os seus direitos, as suas condições de vida, a sua voz, com todo o trabalho que tem sido por eles desenvolvido no Conselho das Comunidades Portuguesas. O projeto de lei que o PCP apresenta a esta Assembleia tem por objetivo reconhecer na prática a importância do CCP e, de forma consequente e séria, criar condições para melhor desenvolver o seu trabalho. Propomos que o CCP possa ter serviços de apoio que dê a garantia de que haja condições práticas para desenvolverem as suas funções. Propomos que o CCP possa ter um orçamento estável, suficiente, apropriado às suas necessidades para funcionar adequadamente. Propomos que esse orçamento, definido e fixado com a transparência democrática, seja gerido com autonomia pelos próprios responsáveis do CCP e que não seja preciso pedir autorização ao Governo de cada vez que o pretendam aplicar. E é verdadeiramente lamentável que o PS considere populista esta ideia. Propomos que haja a necessária adequação da orgânica do CCP, aumentando o número máximo de membros do Conselho e valorizando os Conselhos Regionais nas suas funções. Propomos que o CCP seja ouvido por esta Assembleia, pelo Governo, com consulta obrigatória não-vinculativa, sempre que haja processos legislativos que digam respeito às comunidades portuguesas pelo mundo. E que haja um debate anual que seja proposto, Srs. Deputados, proposto e não convocado, porque quem convoca a Assembleia da República e as suas sessões é o Presidente da Assembleia e os Presidentes das Comissões. E, portanto, que haja verdade no debate político. Aquilo que nós propomos é que haja um debate anual a ser proposto pelo CCP à Assembleia da República, que é, aliás, muito daquilo que nós apresentamos, o resultado que decorre das propostas do Conselho das Comunidades Portuguesas, assim soubemos ouvir o CCP, assim o PS tivesse querido fazer o mesmo. Da nossa parte, estamos neste debate com abertura e com vontade de criar consensos e de construir coletivamente as melhores soluções. Mas o que queremos, desde já, deixar daqui um alerta é que não se transforme esta oportunidade num processo legislativo com maus resultados. Nós não concordamos que se procure subalternizar o CCP e transformar, em vez de criar serviços de apoio ao CCP, que se possa transformar o CCP num serviço de apoio do Governo, que não é nem tem de ser. E, por isso, deixamos desde já o alerta para os Srs. Deputados para o processo legislativo que agora se inicia. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.